As pessoas ficam falando, não, porque a qualidade da música brasileira caiu e tal. Eu acho que não caiu. Se você for nos barzinhos tocando, ver tocar aí, você vai ver muita gente de talento. Como compositor, ele já teve suas músicas gravadas por ninguém menos que Nem Mato Grosso, Angélica, Xuxa, Chitãozinho e Chororó e o grande rei Roberto Carlos. Agora, como intérprete, são 40 anos de carreira, 16 álbuns, 5 coletâneas e mais de 3 milhões de discos vendidos. Eu tenho o prazer de entrevistar Biafra. Biafra, que prazer te entrevistar aqui hoje no Assador, que está recebendo a gente. Nossa, esse visual lindo, né? Maravilhoso, né? O Urca que atrai Niterói do outro lado. Pois é. O seu primeiro contato com a música foi com uma flauta quando você era criança ainda, né? Dada pela sua avó. Isso. Como é que se desenvolveu a sua aptidão musical e quando você entendeu que a música seria a sua carreira? Foi de uma forma muito inusitada, né? Porque eu era aquele moleque muito agitado, né? Imperativo e tal. E ficava pegando umas latas de tinta na garagem da casa e começava a bater, bater loucamente naquelas latas de tinta. Na hora da cesta da minha avó, depois do almoço. Nossa. Um dia, minha avó nunca brigou comigo. Um dia ela chegou com uma flauta doce. Entregou na minha mão e falou assim, já está matriculado com o professor tal, está aqui, vai na aula. Agora, na condição de você parar de bater com essas latas. Aí eu comecei a aprender a flauta doce, entrei num grupo de música barroca, música de câmara e depois comecei a cantar no coral. O coral da gente começou a ganhar uma série de concursos, concerto para a juventude, concerto do JB na época e tal. E ganhamos um prêmio para viajar para a Escócia, para se apresentar no Festival de Performing Arts, né? Que é orquestra, balé, todos esses tipos de arte. E de lá para cá a gente voltou da Europa, voltou de Londres, né? Cheio de material, de som, né? Que aqui no Brasil não tinha. Mesa de som era complicado, não era de boa qualidade. A gente começou a montar uma banda chamada Circo. Mas a sua formação então é bem erudita, né? Na música. Eu comecei com a flauta doce e tal. Mas é aquela coisa, eu tocava a flauta doce quando eu tinha 15 anos, ganhava uma grana e ia para o baile de noite. Então ia para o baile e curtia aquele lance de estar no baile também. Então nunca teve uma diferença, assim, o que é música erudita e o que é música popular. Para mim sempre teve no mesmo patamar. Tudo se misturava no final das contas, né? Tudo era música. E você, além de ter uma carreira, claro, como intérprete, você também compôs muitas canções que foram gravadas por grandes artistas da música popular brasileira. Como é que é essa experiência? Diferente de atuar em palco? É, isso aí foi... O meu irmão trabalhava na CBS nessa época, que depois virou Sony e tal. E de vez em quando a gente sabia que determinado tipo de artista estava precisando de uma música e tal. Foi o caso do Roberto, foi o caso do Neymato Grosso, a Simone não, regravou o Leão Ferido, que era uma música minha de sucesso já. Mas o caso do... eu posso contar, assim, tem dois casos interessantes, que é o caso da Angélica, que gravou o Vô de Táxi, que é uma versão nossa. Que meu irmão voltou, meu voltou de Paris, ele foi para uma reunião, um congresso lá da CBS, voltou de Paris e falou, ó, Eu escutei uma música chamada Jô Le Taxi, de uma cantora chamada Vanessa Paradis, e que estão precisando agora de uma música para uma lourinha, que vai estrear no programa Milkshake, da Manchete, e eles querem gravar um disco com ela. E eu achei muito parecida a lourinha lá de Paris com a Angélica. E o nome da música é Jô Le Taxi, Jô o Taxista. E aí, Jô o Taxista, Vôo de Táxi. Aí começou a fazer essa letra e tal, e explodiu, né, foi o grande sucesso da carreira dele. E a outra ideia, a outra história engraçada foi, o Roberto Carlos liga lá para casa, o caseiro atendeu o telefone e falou assim, ó, tem um desses amigos de vocês aí que foi falando que é o Roberto Carlos, eu vou mandar ele para aquele lugar. Eu falei, peraí, eu vou lá atender o telefone. Eu entendi, o Roberto estava morrendo de rir. Uma música que tinha chegado na mão dele, que ele gostou, e pediu para trocar umas coisinhas, que ele sempre pede, e trocou e gravou a música da gente. E qual é a sensação de ver a sua música na voz desses grandes intérpretes da música brasileira? A voz do Roberto foi o máximo, né? O Roberto é uma lenda, né? Eu, como canto para as mulheres, canto música de amor, né? Grande parte do meu público é mulher. Para mim, o Roberto é o ícone, ele começou com isso tudo, né? Então, para mim, é fantástico, né? É. Agora, Bia, são 16 álbuns, 5 coletâneas, mais de 3 milhões de discos vendidos. Isso. É uma história. Qual é a música que mais marcou a sua carreira? A música que mais as pessoas gostam, que mais é emblemática, é o Sonho de Ícaro, né? De repente, tu na fila de um banco e o nego começa a suviar atrás a música para mim. Então, é a música que me marcou. Quando conta comigo, é voar, voar, subir, subir. Então, essa realmente é a que mais marcou. Mas tem mais 9 trilhas sonoras de novela. O Sonho de Ícaro é do Pisca e nem foi feita para mim. O Sonho de Ícaro foi feito para o Ney Mato Grosso. O Ney não quis gravar. Aí, ele me mostrou a música, eu gravei, eu cantei. Aí, fui naquele agudo, né? Ele relacionou o agudo com o mito do Ícaro, né? O mito grego. E saiu o Sonho de Ícaro, que era uma música de 5 minutos e 25 segundos. E para tocar em rádio, as pessoas se preocupavam e tal, porque era muito grande. Em geral, a música para tocar em rádio tinha que ser 3 minutos e meio. Mas acabou tocando com 5 minutos e 25 minutos e foi o maior sucesso da minha vida. E até hoje é um dos grandes, não pode faltar em show nenhum, né? Essa aí eu tenho que cantar. E ninguém conhece como Sonho de Ícaro, conhece como voar, voar, né? Agora, em que momento você teve certeza de que a música seria a sua vida, a sua carreira? Ah, eu nunca tive dúvidas em relação a isso. Desde que comecei a tocar flauta, desde que comecei a cantar coral, desde que eu montei minha banda lá em Niterói, eu nunca tive dúvidas que eu queria fazer isso. De alguma forma, eu ia fazer isso. Eu queria estar perto daquilo. Quando eu assisti os grupos de baile tocar no clube, eu falava, ah, um dia eu vou estar nesse palco aí cantando também. É sempre uma coisa que eu sempre quis. E nunca pensei numa outra alternativa. Nunca pensei, ah, eu quero ser isso. Não, eu sempre quis fazer. Se eu não conseguir cantar, eu quero estar perto disso. Foi natural, né? É, é. Desde criança. E quem você considera seus mestres de música? Em quem você se espelhou nesse caminho? É, tem muitos, né? Tem muito, tinha o maestro do coral lá, tem os arranjadores que fizeram minhas músicas, tem o Lico Olivetti, tem o Roupa Nova, que fizeram os arranjos de alguns discos meus, Paulinho Machado, é, e tem os cantores também. Tem o Roberto Carlos, que é um exemplo a ser seguido, né? Pela, pelo carisma que ele tem, pela, como ele lida com a coisa. Gosto muito dos compositores como Chico Buarco, esses que todo mundo gosta, né? Que todas as pessoas gostam, né? Chico Buarco, Caetano, gosto também muito, escutei muito eles. Gosto de muitos grupos de rock que eu escutei, como Yes, Emerson, Lincoln, Palmer, e gosto muito de música erudita também. Gosto muito de música erudita, gosto muito de ópera, e pra mim é isso aí. É muita coisa, não dá pra você falar alguns. Aham. Né? Sim. A cada dia eu me surpreendo com uma coisa. Eu, pra gostar de uma música, eu tenho que me apaixonar por ela. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Agora, o que você acha do cenário musical atualmente? Eu acho que a coisa mudou muito com a questão da internet, com a questão do digital. As gravadoras acabaram, né? As gravadoras acabaram, porque foi tudo pra internet, então o modelo de negócio mudou totalmente. E eu acho que às vezes as pessoas ficam falando não, porque a qualidade da música brasileira caiu e tal. Eu acho que não caiu. Se você for nos barzinhos tocando, ver tocar aí, você vai ver muita gente de talento. Tem muita gente. Acontece que às vezes as coisas que estouram são aquelas coisas que têm um apelo imediato. Aquela coisa que bateu e colou. E nem sempre vai ser a música que vai ficar. Então, porque com essa coisa da internet, a música tem que viralizar. E pra viralizar, ela tem que ser de fácil assimilação. E as melhores músicas que a gente tem aí na MPB, João Gilberto, Tom Jobim, Caetano Veloso, Chico Buarque, não são as músicas de tão fácil assimilação, mas são as músicas que têm uma letra trabalhada. Entendeu? Mas a construção dos hits já acontece há muito tempo. É. Tomás Munhões, que era o presidente da Sony, ele falava, se a gente for querer montar uma gravadora só com os grandes artistas, a gente vai falência. A gente tem que inventar umas coisas pra vender bastante disco, pra gente ter dinheiro pra movimentar a indústria. Mas só que essa música, às vezes, às vezes, né, ela não fica no tempo. Ela desaparece. Enquanto que as músicas mais tocadas, elas vão passando de geração pra geração. Então, acontece isso. É. E você tá completando 40 anos de carreira. Isso. E quando todo mundo achava que você já ia lançar uma biografia, talvez, que é o caminho natural, você surpreende lançando Voo de Ícaro. É, um livro. Um livro, mas é uma ficção. É uma ficção. Pois é. Porque é uma ideia que eu tenho há muito tempo de materializar o Ícaro, porque o Ícaro tava na canção. Mas eu queria transformar, inventar um personagem chamado Ícaro, que é um cara de asas. É uma história muito louca. É um cara de asas, que quebra as asas, cai no Jardim de Nossa Senhora. Aí, levam ele pra uma biblioteca, colocam ele na biblioteca, ele começa a decorar as coisas que tem nos livros. E começa a falar as coisas. As pessoas perguntam a ele, eles citam uma frase de um livro, de um determinado autor. E as pessoas começam a achar que ele é muito perigoso. Como é que o cara fica falando essas coisas? Ainda é possível ter asas. Mas não é possível isso. É a questão do sonhador, né? Ah, do conhecimento, né? Do conhecimento que às vezes passa para algumas pessoas como uma coisa perigosa, né? Interessante. Interessante essa visão. E planos futuros, Biafra? O que você tem em mente? Bom, eu tenho vários planos. Eu tenho... Eu estou com um trabalho voluntário que eu faço na escola aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho muito orgulho desse trabalho, que a gente trabalha com criança. E botar criança para criar, para trabalhar com música, com... Tem. Eu tenho um trabalho que eu estou fazendo com a Orquestra da Grota, que é uma orquestra que é feita em uma comunidade em Niterói. É uma comunidade fantástica, fundada pelo Márcio Seles lá, que a gente quer fazer um trabalho de música popular com orquestra. E é uma comunidade que ele começou a montar orquestra, começou a ensinar violino. Que interessante. É. Também é um trabalho que eu tenho... Trabalho com poesia também, trabalho que eu faço também com Jorge Ventura, com Fred Vasconcelos, que é um trabalho de juntar poesia com música. E os meus shows, né? Os meus shows que eu já venho fazendo há muito tempo, né? Quarenta anos. O meu show particular, né? Quem manda é o público. Eu acho que o importante é as pessoas irem para o show e saírem satisfeitas sendo contempladas com as músicas que elas gostariam de escutar. E você tem uma relação muito especial com o público, né? Tem. Você é conhecido como um artista que dá uma atenção... Mas tem que dar. Exemplar ao público. Mas tem que dar. O público é fundamental. Não existe artista sem público. O público, você tem que cultivar ele como uma coisa preciosa que é ele que garante... É o público que garante a longevidade do artista. E ele, depois de um certo tempo, deixa de ser público e passa a ser como se fosse uma pessoa da sua família. Tem um entrosamento, né? Uma empatia. Eu vejo dessa forma. São os ícaros, né? Que a gente chama. Muito bom. Biafra, que prazer te entrevistar. Conhecer mais a sua história. Um pouco da história faz parte da música popular brasileira.